Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Scar ou Coroa. Nós estamos aqui em mim de Sintra e tivemos uma ideia de última hora. Sim, basicamente nós vimos vários vídeos já do Instagram Controla a Vossa Vida, mas o que é que nós pensamos? Sim. Eu coloco opções no meu Instagram para controlar o João e o João coloca opções para me controlar a mim. Só que nem eu nem ele sabemos o que é que cada um vai colocar no seu Instagram. Basicamente nós só vamos descobrir na hora em que vamos ter que fazer alguma coisa. Nós vamos dar-vos duas opções e vocês vão escolher. E claro que vamos pensar assim em opções muito diferentes. Originais e párvores e o máximo que conseguimos. O João nunca foi a Sintra, vamos agora para a Sintra, vamos mostrar-vos onde é que vamos ficar, o que é que vamos fazer e vocês é que vão controlar, isso vai ser divertido. Bora lá? Bora. E aí E aí Acorda! Acorda, Pedro! Acorda, Pedro! Acorda! Escolhi-te duas peças de roupa, uma camisa branca, com umas calças de ganga e uma camisa azul. Eu hoje queria ti-shirt, mas obrigadinho. Pronto, mas olha, neste momento a que está a ganhar é a azul. A azul está com 55%, por isso acho que vais ter que levar a azul. Só passaram 10 minutos, mas... Queres que tu pudeste escolher a tua roupa, eu não? Pois, cada um pensa no desafio para o outro, e eu pensei neste desafio para ti, por isso. Então, Pedroinho, o que é que tens a dizer sobre a roupa que eles escolheram? Pá, podia ser pior, não é? Está um calor do caraças... Querias uma t-shirt, mas frontes... Estou meio doente, mas está bom, está ótimo. Olha, é melhor isto, uma t-shirt. É. Agasalha-te mais. Eu preferia a t-shirt. Eu escolhi a minha roupa. Eu não, vocês é que escolheram. Tu não tiveste a ideia de pedir para eu escolherem a minha roupa? Mas eu tenho outras ideias, para ser mais fixe. Está bem, ok. Pronto então, tchau. Vamos comer, vamos comer? Vamos. Podemos começar a comer do teu. Sabes-me um bocadinho disso, podes me dar? Por que não podes não? Não, não precisa ser. Vou tirar-te fruta se quer. Podes me dar isto? Ai, morro. Calhar um bocadinho disso. Eu tenho Nutella? Um bocadinho. Estava bem demais. Estava fechando inteiro. É um leiteiro do caralho. Eu já não tenho. Não me digas se estás pedindo as pessoas que dixas roubar a minha comida. Eu não. Perguntaste? Não. Aposto que perguntaste. Não pergunto nada. Aposto. Começa a contar aqui nunca, né? Hum. Estás a brincar? Comeste um croceio inteiro. Estás bem bom. Ah, como é que foi roubar-te comida? Roubaste-me um croceio inteiro com Nutella, que eu não gostei. E depois, quando eu já achava que a brincadeira tinha acabado, tu começas-me a roubar ovos. Vá, há muitos ovos. Pois há, mas... Há muitos ovos. Por que é que roubaste os que estavam no meu prato? Que eram melhores. Não sei se consigo comer aquela fruta toda. O que é que estão fazendo? Pedro, perguntei às pessoas se elas achavam que eu devia encher o café de açúcar porque estás com falta de açúcar. Elas disseram que sim por isso. Mas eu já meti um... Ai meu Deus. João. As pessoas disseram que sim. É o segundo pacote de açúcar que está aqui dentro. Queres que este vídeo torne-se uma vingança constante, não é? Não, não é nada. É brincar. Era só agora um bocadinho. Era só agora um bocadinho. Hum. Está bom que é para quê? Para comer. Um boquê para comer. Está bom esse café Pedro. Isto não é cheiro a café, é cheiro a açúcar. Eu não sei a quantidade de açúcar que está aqui no fundo. Ok, para verem que não estão a mentir. Mas ainda tem aqui um pastel de nata só para... Que também vai, não é? Hum. Acho que vou lançar um canal só a comer porque é o que eu mais gosto de fazer na encâmara. Acho que é o que eu mais gosto de fazer na encâmara. É na boa. Como diz a minha avó. Eu adoro comer à frente à câmera. A sério? Hum hum. Estamos de nós pelas ruas Sintra. Sítio nenhum para estacionar. Esquece. Vem que as pessoas estacionam aqui. Impossível. O João odeia andar em ruas assim. Ai meu Deus, ruas apertadinhas, sem lugar para estacionar. Tudo errado, tudo errado para o João. Desde que entrei no carro o João já me está a perguntar onde é que vai estacionar e não há sítio para estacionar. Logo aqui. O pessoal anda no meio da rua aqui. Tem piocas pombas. Pessoal saindo que a gente quer passar. Ai o turista. Olha, olha, olha. O turista todo no meio da rua. Não se arrumei não. Pioca as pombas. Pioca as pombas. São pombas. Ora bem, estamos aqui à meia hora da voltinha. Já para a procura de lugar e não há nada. E eu já não consigo ouvir mais o João. Por isso eu agradeço que vocês ouçam ao invés de ser eu ouvi-lo. Depois eu já não aguento. Eu não sei o que fazer na minha life. Se deste, não tem lugar para estacionar. Mas fala mais sobre não saber onde estacionar. Não quero, não tenho mais nada para dizer. Eu estou aqui atento a ver se encontrar alguma coisa. Já disse. Se virmos alguém, tu saias do carro e vens a correr. Vou correr. Vou correr logo e ponho-me assim deitado num lugar. Não! Fazer uma estrela, fazer uma estrela. Não! Aqui não! Aqui não! Aqui é para o João! Eu vou ter que inventar tudo. Todas as histórias, fatos históricos, tudo que me vier à cabeça. Eu vou inventar e tentar que o João acredite em tudo que eu estou a dizer. Está bem? Porque vocês assim quiseram. Vamos lá. Oi João. Então. Então. Quero saber o que é que tu levantaste às pessoas. Não. Não te vou dizer. Como assim? Não te vou dizer. Estamos na Quinta da Regaleira. Onde é que fica a Quinta da Regaleira? Em Sintra. Ok. Estás esquecendo muitas coisas sobre a Quinta da Regaleira. Sabes. Então agora explica-me. Queres que te explique tudo? Quero. Mas depois se tiver mal tem que confirmar no Google. Está bem. Depois corto o que tiver. A Quinta da Regaleira foi o Rei Dom Luís I. Fias para a esposa. Porque não me lembro o nome dela. Mas devia ser qualquer coisa huraca ou uma coisa assim. Sim, sim. Todo muito bonito. E ele veio da guerra e decidiu fazer esta Quinta para a esposa. E dizem que naquela gruta. Não sei se é gruta. Não está aqui. Aquilo cilíndrico. Se nós barrarmos por ela. Que ela... Que ouvimos a voz dela. Como é que ela... Ah pá. Temos que descobrir o nome dela. Eu vou procurar no Equipédio o nome dela. É na Torre Invertida. Que é a torre para baixo. E nós temos que barrar o nome dela ao contrário. Agora qual é o nome dela? Para quem não sabe é este sítio que Pedro está a falar. Nós se calhar vamos lá, não é? Ela era a Maria Pia de Saboia. Ui, Maria Pia de Saboia. Como é que se diz ao contrário? Só temos que dizer Saboia ao contrário. Aiobas. Aiobas. Nós temos que dizer Aiobas na Torre Invertida. Ok. E se ouvirmos com muita atenção ouvirmos ela a falar connosco. Vamos lá. Vamos lá. Para procurar pela Maria Pia. Pela Saboia. Saboia. Aiobas. Penso na minha faculdade. Aiobas trazeste. Sabias que Sintra é das poucas? Sabes que Sintra não era assim? Era mais plano? Não. Sintra era muito mais plano. Só que eles decidiram tornar isto assim mais... Vou mostrar. Estão ali ao fundo? Era mais plano. Pronto. Só que eles decidiram fazer isto assim mais em Socalcos para ficar mais engraçado. Mais pitoresco. Ok. Isto é uma cidade muito pitoresca. Sabes muitas coisas. Sim. Eu perguntei-vos agora se querem que o peixe passe por ali. Vamos ver o que é que vocês dizem. Tendem atenção que o equilíbrio dele também é tipo zero. Vamos ver. Complicado, não é? Não conseguimos ir para ali. A gente anda aqui à volta, à volta, à volta, à volta. Não sabemos parar aqui. Não entendo. Não entendo. Estamos perdidos. Bem agora estamos deste lado. Ainda não conseguimos ir para ali. Não. Está difícil. Isto não vai ser hoje. Queremos ir para ali. Eu tenho um desafio para o Pedro ali. É que isto é mesmo caminhos para uma pessoa se perder. Sabes o que eles faziam de propósito? Eles faziam estes caminhos para os inimigos deles se perderem por estes caminhos. Isto era tudo escondrijos da família real. Já, eu sei, bué. Mas depois eu vou confirmar tudo no Wikipédia. Será que está bem? Não, tu queres? Gente, eu estou a enganá-lo, bué. Ele acha que eu percebo alguma coisa do que estou a dizer. Eu estou a inventar tudo. Eu vou inventar e inventar durante o dia todo. Durante o dia todo eu vou fingir que percebo, bué, disto. Só que não percebo nada. Olá. Estamos muito cansados. Estamos perdidos. Estamos perdidos, cansados e não sabemos o que fazer. Por isso vamos continuar a andar. Já reparaste do jeito que nós temos para fazer vlogs? Muito, muito, muito de jeito. É o que mais... Nós adoramos fazer vlogs. Adoramos mesmo. Bora lá? Bora. Maria Pieta, Saboia, temos de chamá-la contrário. Ok. Vai chamá-la contrário? Chama comigo. Ayobas. 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 Chama Ayobas. Ayobas. Ou é Ayoba? Ayobas. 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 Acho que deve ser mito. Ah, eu ouvi um grito. Ayobas. Chama aí a Maria Pia. Ayobas. Não? Eita, Pedrinho. Este é o posto iniciático. É o posto em que eles iniciavam sempre o curso deles. Eles vinham por aqui e depois encontrávamos outros sítios. Todos. Pedro, vamos finalmente passar pelas pedrinhas. Mas porque é que eu tenho que passar nas pedrinhas? Porque tens que passar nas pedrinhas. Eu não quero passar. Já estou com o pé. Mas eu ganho mal. Anda, Pedro. Anda. 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 Boa. Sim senhor, conseguiste. O meu equilíbrio é péssimo. Eu achava mesmo que ias cair. Mas não. Eu perguntei às pessoas. Eu disse que estava muito cansado. O João devia andar comigo às cavalitas. E 91% disse que eu merecia. Então foi por isso que pusaste aqui a câmara? Sim. Ai meu Deus, estás tão pesado. Puxa-me para cima que eu estou a cair. Isso. Bora. Yeeeey. João conseguiu tipo 10 segundos comigo às cavalitas. Estou muito cansado, não dá. Não dá, eu desisto. Pedro, tenho uma informação dramática para te dar. Eu acabei de perguntar às pessoas se queriam que tu fizesse uma sexy photoshoot aqui perto do palácio, em frente ao palácio. O que é que tu achas? O que é que achas que eles disseram? O que é que achas que eles disseram? Que sim ou que não? Eu estou farto de tirar fotos. Acham que eles gostam de ti ou achas que querem te lixar? Acho que me querem lixar. E tens toda a razão, perdeste, mas redonda mesmo. O que é que estás mesmo de sexo? Tem que ser aqui no palácio. Tem que ser em frente ao palácio. O palácio tem que estar no fundo. Está muita gente. Eu estou a ser a coisa mais sexy possível. Ok, muito sexy, Pedro. Anda lá. Mas tens de fazer coisas mais sexys ainda. Isso não é muito sexy. Muito sexys. Isso, muito sexy. Não é sexy o suficiente. Acho que dizes de apertar a camisa. Isso mesmo. Ah, olha as pessoas a gostar. As pessoas estão a adorar. Sim. Isso mesmo. Está meio sexy. Não está muito. Está meio. Assim. Vamos lá tirar uma fotinha. A plantanha está a adorar. Tá. Mas chega. As pessoas estão a adorar. Mas pronto. Olha, tens uma sexy foto. Tem foto? Tens. Tens várias. Isso não estava a agradar? Não. Estava. Mas estava. Diz-me. As pessoas querem que tu brinces comigo às escondidinhas. Como assim? Todo um espaço vê-me esconder e tu nunca mais me veres. Ah, e eu é que vou contar? Tu é que vais contar. Vá. 50 ou devagar ou sem de força? Sem de força. 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13. Eu acho que o João nunca mais me vai encontrar. Olhem ele lá. E ele continua ali a contar, não acredito. E lá, olha, a contar, a contar, a contar, a contar, a contar. E ele continua, ele está mesmo a respeitar as regras. E ele procura. Olha o João! Como é que tu estás? Como é que tu estás? Já está aqui, está aqui. Como é que eu? Como é que eu? Como é que tu frais? Agora não é suposto eu ir a liberar, tá? Não é? Não é? Não é? 3, Pedro, pronto. João, eu sentei-me aqui porque o pessoal quer que tu me compres um gelado. Ah, isto é assim? Ah, e o João é que paga? João paga. Mas espera lá. Se o João é que paga, então o João pode escolher o gelado? O João escolhe? Podes. Então eu vou escolher o gelado. Ah. Aliás, não. Eu vou escolher entre os dois gelados e vocês vão escolher o gelado. Ok. Vão lá, vá lá, chega lá. Já me lixei. Filho, só o meu teu geladinho que os teus amigos escolheram. Obrigado, vocês, oh, gostam mesmo de mim. Pedro, queria experimentar ali um novo magnum white chocolate and cookies. Yeah, white chocolate and cookies. Tudo certo. Não, mas não. Ah, não. Vais comer um epazinho que é a coisa mais básica que existe. Obrigado, João. Não é obrigado a mim. Agradeço a eles. Olha, bem bom. Tchau. É, é. Convenço-te disso. Muito bom. Estamos aqui no Palácio da Pena e eu perguntei às pessoas. Opa, nem perguntei. Eu sugeri que eu acho que essa camisa me ficava muito melhor a mim e as pessoas concordaram. Por isso vais ter que me dar essa camisa. Estou a brincar. Não. Vais ter que trocar de camisa comigo, está bem? Tu estás com a camisa toda suada. Eu sei. Por isso mesmo. Tu não suas. Eu sou... Anda lá. Não custa nada. Ok, está bem. Está bem? Está bem? Está bem? Para isto, tipo... Vou-te falar do Palácio da Pena. O Palácio da Pena é um refúgio. Eles faziam isto assim como uma casa de férias, mas também era o sítio que eles iam quando começava tudo a dar para o torto. E como antigamente era complicado chegar aqui a Sintra, porque os caminhos eram muito complicados. Sim. Eles pintaram isto de várias cores. Por isso é que tu vais ver que tens tudo em muitas cores. Mas o que é que se tem a ver? Que é para... Eles viam ao longe e percebiam que... Exato. É uma mistura incrível do romântico com o renascentista e o... E às vezes até consegues ver as nossas influências egípcias também. Muito rebuscados eles na altura. Também tens influências dos mouros. Ah, havia influencers de uma última altura? Havia. Era influencers? Havia. Havia muitos. Mouros influencers? Havia. Pronto, ok. Mas as cores era para eles encontrarem ao longe. Tu apostas que mesmo assim não encontravas? Miope como és. Pronto, gostei muito de aprender. Gostaste? Gostei. Um bocado random mas gostei. Depois eu... Olha, mas aqui há muitas espécies de árvores, mais de 500 espécies de árvores e muitos animais. Ainda bem. Inclusive dizem que já viram aqui um lince ibérico. Só ibérico? Só ibérico? Acredito. Só que não sabem onde é que ele está. João, só uma cena. Diz-me. Eu estive até agora a enganar-te. Como assim? Tudo que eu te contei de factos históricos são mentira. Estás a brincar? Não. Mas só do palácio da Piana, certo? Não. Todos. Inclusive na Quinta da Regaleira. Aquilo da Maria Piana... Eu estive a gritar aquilo para nada? Para nada. Aquilo não é... Mas aquilo não é inventado por ti? Foi, foi, foi. Inventei tudo até agora. Tu fostes buscar aquilo não é onde? A tua cabeça? A minha cabeça foi buscar este facto histórico. Tu és muito criativo. Tu és muito criativo. Tu és muito criativo, Pedro. Pessoal, está feito. A sério que inventaste neve? Juro de tudo. Estás enganado. Muito enganado. Olha, vou tirar a foto assim, está bem? Na horizontal? Sim. Não apagas muito as pernas? Hã? Não apagas muito as pernas? Não, muda. O quê? Estou a tirar assim mais artístico. Ai, ó Pedro. Quando te metes a tirar fotos artísticas, olho para onde? Para ti ou para ali? Olha primeiro para aqui, depois olha para o horizonte. Você é muito baixo? Está. Está a ficar muito bem. Pedro. Tu não queres ter uma fotografia? Não. Olha, vai para a outra vez para mostrar uma fotografia. Não. Pedro. Ah. Eu perguntei às pessoas se elas queriam ver-te a fazer uma coisa e claro que a maioria está a dizer que sim. Basicamente as pessoas querem ouvir-te, declamar uma poesia, uma rima, uma quadra sobre o Palácio da Fena. Da Fena com R? Mas tem que ser Palácio da Fena. O teu público vai ter que ir para ali e dizer uma rima para as pessoas. Assim aqui e declamá-la para aqui. Então vamos lá. Obrigado João. Obrigado a sério. Pronto. Depois de 10 minutos só conseguiste fazer uma rima aqui. Vamos lá. Olá meu querido Portugal. Estou aqui no Falácio da Fena. Mais alto. Olá meu querido Portugal. Estou aqui no Falácio da Fena. Ninguém me leva mal. Calma não é pequena. Pronto. Palmas. Ninguém bate palmas. Ninguém bate palmas. Ninguém quer saber do teu talento. Portugal não dão valor aos talentos portugueses. Aos artistas portugueses. Só dão aos lá de fora. Não posso ir mais com o que é. É o que é. Pronto. Primeiro vamos explicar às pessoas que estamos a ir a pé do Palácio da Fena até ao hotel porque eu não quis deixar o carro lá em cima. Sim. Pronto. A primeira fotografia que tu publicares no Palácio da Fena, a descrição tem que ter aquele poema. O foema que eu fiz. O poema do Fuedro. Sim senhor. No Palácio da Fena. Só para te avisar que isso é a descrição da tua próxima foto. Ah vem. 10 minutos depois ainda estamos a ouvir os APS e vamos para Lisboa. Vamos chegar lá a pé. Só finalmente estamos a chegar a casa. Sim. Estamos destruídos. Estamos no Storytellers em Sintra e vamos ver se tu vais tomar banho antes de jantar e se vamos jantar em casa ou fora. Bora. Bora? Sim. Estamos em casa. Pedrinho, eu perguntei e as pessoas já responderam. Passado 10 minutos, podes tomar banho. Ainda há gente boa. Olha, mas 58% dizem que podes tomar banho. Fica já. Foi aos 10 minutos não me interessa. E 42% dizem que não. Não me interessa. Foi mesmo quase, quase, quase. Mas podes tomar banho. A gente precisa tomar banho. Por isso eu vou aceitar que aos 10 minutos será igual daqui a 24 horas. Pessoal, vamos jantar forte. Sim. Porque vocês decidiram. E o que é que vamos comer? Sushi. Por isso, até já. Até já. As pessoas estão a ser simpáticas comigo, Pedro. As pessoas querem que tu comas pipocas. Tu pediste ser pedido a beber pipocas, não é? As pessoas estão a colaborar contigo. É isso. Entretanto, é variation. Amanhã há vídeo no canal sobre isto. Por isso, tudo a ver. E pronto, já está. Vocês controlaram o nosso dia. Obrigado pelas pipoquinhas finais. Isso foi o último controle da vossa parte em que vocês compraram pipoquinhas para o João. Quem comprou filmes nós. Sim. Mas sim, vocês decidiram. Obrigado por deixarem com as pipocas. Isto foi um dia muito cansativo, Pedro. Foi muito cansativo, gente. A sério. Isto foi tipo sempre a torta e a direita desde as quê? Das 10 da manhã até agora. São 10 da noite. Pronto. Sim. Foi muito divertido. Se gostaste deste vídeo mete like, comenta, subscreve o canal se ainda não estás subscrito. Que há gente aí que certeza que vê que ainda não está subscrita. E nós temos dois vídeos por semana. Amanhã tens um novo vídeo. O tema é sobre o filme Variações. Vamos mostrar muitas coisas giras do backstage. Curiosidades sobre o filme. Como é que eu fiquei no filme. Olha, várias coisas engraçadas que vai valer a pena ver. E já sabes. Não há dúvida. É tirar a moeda. Yay!